Na FIVI, é melhor implantar embriões em dia 3 ou o blastocisto? O blastocisto é aquele embrião evoluído que tem umas 300 células. Em D3, ele tem 8, entre 7 e 9 células. Em média 8, o blastocisto, ele tem umas 250, 300 células. Então, é bem mais evoluído. O blastocisto se forma entre D5, D6 e D7 dias, 5, 6 ou 7 de desenvolvimento, depois da captação. Então, D3 é o blastocisto. Sabemos que, em média, os embriões de terceiro dia, ou seja, se tenho 10 embriões em terceiro dia, a metade chega ao blastocisto. Isto é uma média geral. Alguns laboratórios um pouquinho a mais, outros um pouquinho a menos. Mas, em um bom laboratório, seria o que a gente tem como esperado. E podemos dizer, assim, que um blastocisto teria um potencial de 2 embriões em terceiro dia. Então, implanto no terceiro dia ou implanto no blastocisto? A gente realmente, no nosso laboratório, com o laboratório, controle de qualidade, normas ISO, etc, etc, que a gente tem, temos tranquilidade de que esperemos todos os embriões de D3 chegarem a D5. Por quê? Só quero congelar o embrião bom. Só quero transferir o embrião bom. Se eu tenho uma maneira de que se selecionem naturalmente, ou seja, porque não crescem, porque ou não tinham informações, ou não tinham energia suficiente para formar um blastocisto de 200 a 300 células, eu prefiro que eles não evoluam, porque o momento mais difícil para uma mulher que faz uma fertilização in vitro é o momento da transferência dos embriões. É o momento no qual ela diz, eu tenho meu embrião aqui, eu estou grávida, só que ainda preciso daquele positivo de que ele evolua. Esse é o pensamento que temos. Por mais que a gente diga, olha, não, não está grávida ainda, ele precisa evoluir, se fixar, e continuar formando uma gravidez evolutiva. Mas, bom, emocionalmente é um momento mais difícil. Eu prefiro embriões em quinto dia, e se o embrião vai parar, que pare no laboratório e não que pare dentro dela. Por quê? Porque eu tenho que dar explicações e dentro dela eu não sei se esse embrião chegou até o quinto, sexto dia. Então, deve ter teu médico que te oriente realmente, porque não todo laboratório é ótimo para culturas de blastocistos. Se ele diz, não, melhorem de três, faz o que ele diz, confia nele. E se você não confia, procura ajuda em outro médico. Siga as orientações dos médicos, porque cada laboratório, cada paciente vai ter suas condutas ideais para elas. Minhas condutas não necessariamente são as que teu médico vai tomar.